Sim, Deus é fiel Para cumprir toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Declare isso com a tua vida Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Hoje é só dEle, somente dEle o meu coração Ele é o Deus de promessas Põe a mão no seu peito, Dina Sim, Deus é fiel Para cumprir toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Eu amarei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Cante seu irmão Cante seu irmão isso agora Tu não morrerás Tu não morrerás Tu não morrerás Enquanto o Senhor não cumprir em ti Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Então viverás Então viverás em santidade e adoração Pois é só dEle Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Oh! Agradece-se, Deus Aleluia! Exalte-se, Deus Aleluia! Aleluia! Amém Amém